os o ó elo então só bonitona vem comigo agora já assistiu a aula né pode se assistir aula já viu como tudo funciona nessa parte da área em detalhe a gente viu Aquele Tales Funkeiro Você viu aquele Tales Funkeiro Bonitão lá E hoje Hoje seu bonito Hoje agora A gente vai resolver umas questõezinhas Resolver Resolver umas questõezinhas Para a gente praticar Tudo aquilo que a gente viu até agora Um joinha Então vem comigo Na questão 1 já diz o seguinte Nas figuras A, dois tracinhos B, dois tracinhos C Professor, o que significa esse dois tracinhos mais? Paralelo Isso, pai Ao invés de a gente ficar digitando ou falando paralelo toda hora A gente mostra esse símbolo aqui Que é o símbolo de paralelo Então quer dizer o que aqui? Que A é paralelo a B E B é paralelo a C Calcule o valor de X Está aqui, A é paralelo a B Eles não se tocam, não se cruzam, lembra? As retas não se interceptam E B é paralelo a C Então vem, aplica o teorema de Tales A gente vê que tem duas transversais aqui São essas retas que cortam A, B e C E a gente pode aplicar facilmente aqui Aquele códigozinho Aquele teoremazinho de Tales Olha, vem comigo 2 sobre 4 Está aqui, 2 que é essa parte aqui Sobre 4 Isso é igual 3, essa outra parte aqui Sobre X Olha que coisa boa Olha que moleza, pai Faz o que agora? Cruz credo É, pai Faz o cruz credo Repara só, vou pegar da parte do X Então 2X vai ficar 2X Está aqui, aqui é a letra A Está aqui, 2X, né É igual 3 vezes 4 12 Está aqui, pai Bonitão, ó 12X Está multiplicando aqui o 2, pai Ele vai para o outro lado, o quê? O outro lado dá igual Dividindo, boa, pai 12 Dividido por 2 Está aqui, ó O 2zinho passa para lá Dividindo Então X Vai ser igual a 12 Dividido por 2 Dá 6 Está aqui, bonitão Ó Ó que coisa boa Fácil demais, né Fácil demais É só seguir essa sequência Sempre, pai Sempre, sempre Não tem erro É muito molezinho isso aqui Joinha, meu cara Deixa eu subir isso aqui Pronto Dá espaço para a gente fazer a letra B aqui, pai Pronto Ó que coisa boa Vem comigo agora Pronto Letra A Letra B aqui, pai Letra B aqui Sempre aplicar a teorema de Thales Quando tiver Essas retas aqui Paralelas, né E outras duas retas cruzando elas Vem 4 por 12 Não é isso 4 sobre 12 Está aqui, pai É igual Igual X daqui do outro lado, pai X sobre 21 Ó que coisa boa, pai O que é que faz aqui Quando a gente tem essa igualdade aqui Cruz credo Pronto Só fazer o cruz credo, pai Vem Corre para o abraço Pega o do X aqui 12X 12X, né É igual 4 vezes 21 Dá 84 É só você fazer a continha aí, ó 21 Vezes 4, ó 4 vezes 1 4 Está aqui 4 vezes 2 8 84 Está aqui, pai 12X agora, ó 12 está multiplicando Ele vai para o outro lado Dividindo, né, pai Ele passa para o outro lado da igualdade Dividindo Na verdade, quando sempre a gente mudar de lado Da igualdade Se o número estiver de um lado da igualdade A gente mudar de lado da igualdade A gente vai passar sempre a multiplicação A operação inversa Então, veja só Se ele aqui está multiplicando A operação inversa da multiplicação É a divisão Ele vai para o outro lado dividindo Então, repara só Ó É igual a 84 Dividido por 12 Está aqui, seu bonitão Ó X é igual a 84 Dividido por 12 Se tu dividir isso aí 84 dividido por 12 Tu vai achar o seguinte, pai Dá 7 Está aqui, ó, pai 7 Pronto Então, o valor desse pedacinho X Aqui é 7 Aqui também é 6, né Aqui é 6 Joinha, meus queridões Joinha Ficou bom, né Ó, repara só Como eu tinha falado anteriormente Acho que nenhuma questão Eu falei isso Durante o conteúdo, ó Repara só Aqui Ele multiplicou por 2, né Isso é proporcional Ele multiplicou por 2 Então, aqui, obviamente Ele vai multiplicar por 2 Isso é uma técnicazinha Que você pode utilizar isso, né E você já vai poder Resolver e ganhar tempo Ó 4 Aqui ele multiplicou por 3 Nem sempre é possível fazer isso, né Tem vezes que não dá Para a gente enxergar isso Aqui também Ele vai multiplicar por 3 Olha aí, ó Qual o número que multiplicado por 3 Dá 21 Era 7 Então, era fácil de encontrar 7 Joinha, meu cara Mas caso você não encontre assim Você procura aqui, ó Nesse método aqui Que fica fácil, fácil Belezura, meu querido Belezura Vamos para a questão 2 É, questão 2 Questão 2 É uma questão já mais modelada Repara só Questão 2 A planta abaixo A planta Lembra que a gente trabalhou em planta Com planta, não foi? Em uma das aulas A gente já trabalhou com planta Então, vem, pai A gente trabalhou planta baixa, né A planta é esse desenho aqui, né Que mostra mais ou menos Como é que funciona Aqui a gente está vendo Algumas ruas, né Algumas ruas E ele diz Que mostra 3 terrenos, né Aqui o X, o Y E esse Z aqui São 3 terrenos, né E ele pede para calcular em metros A medida X, Y e Z, né Esses pedacinhos aqui, ó Lembrando que essas ruas aqui São paralelas Não é isso? Então, vamos lá Um detalhe importante O problema aqui, professor É que não tem nenhuma, né Nenhuma das medidas Como a gente tem aqui, né Aqui, geralmente, falta uma medida, né Geralmente, falta um X aqui E ali tem as ruas Só que está faltando essas duas medidas O que é que a gente vai fazer, né Repara só Quando tem isso A gente pode usar um outro critério também De proporção Que critério é esse? É o todo Repara só Esse aqui Se a gente somar esse lado aqui todo Esse lado aqui 20 Mais 30 aqui vai dar 50 Com mais 50 é 100 Então, a gente pode pegar esse todo E fazer por partes Repara só Vai pegar o 20 Vou pegar esse pedacinho 20 Sobre 100 Que é o todo Vai ser igual A esse outro pedacinho aqui X Que é do outro lado Sobre o todo Que é 80 Está aqui, pai Pronto Agora a gente pode aplicar já diretamente O cruz credo Está aqui, ó Cruz credo Olha que coisa bonita Vai ficar isso aqui, pai X Pega o do X aqui Vai ficar 100X 100X É igual a 80 vezes 20 16, né E bota 2 zeros Lembra do negócio de esquecer os zeros? É Esquece os zeros aqui, ó Esquece os zeros Faz a multiplicação com 2 e 8 2 vezes 8 16 Está aqui E depois eu bota os zeros Pronto Deu 1.600 Está dividindo aqui, pai Ele vai para o outro lado Está multiplicando, na verdade, né Está multiplicando aqui Ele vai para o outro lado Dividindo Isso, meu Bruno Bonitão Está aqui, ó 1.600 Dividido por 100 Está aqui, ó Olha que coisa fácil, ó Vou pegar aqui Ah, professor Está dividindo aqui Então eu posso cortar esse zero com esse Pode? Pode Está aqui, ó Eu posso cortar esse zero também com esse outro aqui? Vai Pode Repara só Pronto Olha como é que vai ficar aqui, ó X Na verdade, a gente já encontrou, né É igual a 16 dividido por 1 16 Pronto Então uma dessas medidas aqui é 16 O X aqui é 16, ó Olha que legal, pai Pronto Agora a gente pode encontrar as outras medidas Ou pela proporção dessa forma aqui Ou então utilizando essa outra forma que a gente já encontrou um, né E agora a gente só tem um Vamos lá, ó Vou encontrar o Y, ó Y Peraí, pai Peraí Vou pegar aqui, né Pego esse lado aqui 20 20 sobre 30 Vou pegar da outra forma Não vou pegar o todo, não 20 sobre 30, né Isso que a gente faz É igual a 16 daqui, ó Sobre Y Ah, professor Por que que aqui O senhor começava geralmente desse lado E aqui o senhor está começando desse outro Tem algum problema? Não Não tem problema, não Tanto faz Começar pela direita Começar pela esquerda Joinha O importante é a gente saber organizar direitinho Cruz credo Saber organizar direitinho Se você inverter alguma dessas coisas aqui Por exemplo, esse 30 ficar em cima Ou 20 ficar embaixo E o outro não inverter também Aí começa a dar problema 20 vezes Y É 20Y Está aqui, pai É igual a 30 vezes 16 Esquece o zero Faz aquele Aquele jeitinho Esquece o zero E faz 30 vezes 16 3 vezes 16 Dá 48 Não é isso? E agora bota o zero 480, pai Y é igual Está dividindo Está multiplicando Aqui Está multiplicando Vai para o outro lado Dividindo Boa, pai Olha, repara só 480 Está aqui, pai Bonitão Dividido por 20 Olha que coisa boa Olha Repara só Olha o zero aqui Eu posso cortar aqui E corta aqui Fica 48 dividido por 2 48 dividido por 2 É 24 Está aqui, pai Bonitão 24 é o valor daqui Pronto Olha A gente sabe que isso tudo aqui é 80 24 mais 16 É 40 Então se tudo aqui é 80 Aqui é 40 Não é verdade? Porque 40 mais os 40 daqui Vai dar 80 Então automaticamente a gente já sabe E não precisa calcular essa outra parte Joinha, bonitão Joinha Pega essas visões aí Pode fazer A outra pode Inclusive vamos fazer, né? Vamos então fazer aqui, pai Olha o Z O Z Esquece esse 40 aqui Vamos tentar fazer Ou a gente pode pegar o inteiro, né? Ou pode pegar por partes Vamos pegar o 30 aqui, né? 30 Aqui, ó Sobre 50, né? O 30 O pedacinho aqui Sobre esse pedaço Vai ser igual A esse pedacinho aqui Que era o Y, né? Que agora é 24 Você sabe que é 24 Que você descobriu Sobre o Z Tá aqui, pai, ó Z 30Z, ó 30 vezes Z É 30Z A gente faz o cruz credo aqui, né? Não tem segredo, pai Cruz credo Tá aqui bonitão 30Z é igual a 50 vezes 24 Ah, eu vou fazer aquela técnica Que o professor ensinou É, pai Esquece o 5 Esquece o 0, né? E parte por 5 5 vezes 24 Dá 120 Tá aqui, ó, pai Bonitão Z é igual A 30 Tá multiplicando aqui Ele vai pro outro lado Dividindo Tá aqui, ó 120 Dividido por 30 Ó Posso cortar aqui Vai ficar Z É igual A 12 Dividido por 3 Que dá 4 Pega o 0 de novo 40 Pronto Tá aqui, pai Tá aqui, bonitão Tá aqui Ah, um detalhe aqui Pera aí Aqui Aqui Aqui, pai É 1200, né? Eu esqueci de botar o 0 de novo aqui Viu? Vai ficar 120 Dividido por 3 Viu? Por isso que dá 40 Joinha Aqui eu esqueci de retornar com 0, né? Multipliquei aqui Mas não retornei com 0 Tem que retornar com 0 É isso como a gente fez aqui em cima Joinha, meu queridão Um outro detalhe aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui Professor, por que aqui a gente corta? Repara só 1600 Dividido por 100 É só um detalhezinho aqui Só pra vocês Uma parte da matemática Só pra vocês entenderem, né? 1600 Eu posso fazer o seguinte Eu posso ser 16 vezes 100 Tá vendo? 16 vezes 100 E aqui 100 Pronto E quando a gente divide aqui 100 Dividido por 100 Vai ficar 1 16 vezes 1 16 Que foi o que deu aqui Joinha, meu cara Então a gente transforma Esse, por exemplo, aqui 1200 Vezes 100, né? 480 Vezes 10 Aí por isso que pode cortar o zero aqui Vai ficar só o 2 Joinha, meu queridão É isso Vamos lá Questão 3 Questãozinha boa A gente trabalhou bastante aqui O Teorema e o Itális Vamos lá pra questão 3 Questão 3 É isso Então vem aqui Questão 3 Questão 3 Vamos lá Esta planta mostra dois terrenos Está aqui Tem dois terrenos aqui, né? Esse terreno 1 aqui E esse terreno 2 As divisas laterais São perpendiculares à rua Ou seja Formam ângulos de 90 graus Quando fala perpendicular Quer dizer que forma ângulos de 90 graus Certo? Está aqui, ó Ângulos de 90 graus Quais as medidas das frentes Essa frente aqui E essa frente Que dão para a avenida, né? Essa é a avenida aqui, ó Tem a rua aqui, né? E tem a avenida Reparem que Sabendo-se que a frente total Para essa avenida é 90 Ele diz que daqui Até aqui, né? É 90 metros Que é tudo, né? A frente total Ele diz que é 90 metros Um outro detalhe Que a gente pode observar É essa reta aqui, ó Essa E essa daqui São paralelas Elas não se cruzam, né? Então é essa daqui Que se cruza E essa daqui Também se cruza E aí fica o sisteminha É porque aqui Você tem que ter Essa visão, né? Geométrica Que aqui parece muito Se assemelha muito A esse tipo de reta, né? E aí a gente aplica O mesmo que aplicou Nessa daqui A gente tem o todo, né? Tem o todo Que é 90 metros, ó Então a gente tem o todo Do lado de cá O todo do lado de cá É 30 Mais 45 Que dá 75 metros E tem apenas Os pedaços, né? Que a gente vai utilizar Aí Para encontrar Vamos com o pedaço O pedaço x aqui Se eu pegar o pedaço x aqui, ó Vamos lá Pegar o pedaço x x sobre O todo do lado do x É 90 Tá aqui, pai Tá aqui, bonitão Ó Igual Ao pedaço O pedaço Relativo ao x Que é esse 30 aqui, né? 30 Sobre o todo Desse lado aqui Que é 75 Tá aqui, bonitão, ó Multiplica aqui Porque vai fazer o cruz credo, né? Lembra disso? Cruz credo Tá aqui, pai Tá aqui, ó 75 Opa 75x É igual a 30 vezes 90 Tu vai fazer aquela técnica, ó Esconde o zero, pai E faz as outras duas multiplicações 3 vezes 9 27 Tá aqui, ó Bonitão Pega os dois zeros E põe aqui, ó Pronto Ó que legal x é igual a 75 Tá multiplicando aqui Ele vai para o outro lado Dividindo Isso E vai ficar a divisão Vai ficar assim, ó, pai 2.700 Tá aqui, ó Dividido por quem? Por 75, é 2.700 Dividido por 75 X Vai ser igual 2.700 Dividido por 75 Seu bonitão Vai dar 36 Você vai fazer isso aí Na calculadora Vai ver que dá 36 Tá aqui, pai Então, essa medida do x aqui É 36 Pronto A gente agora pode encontrar Da outra forma, né Como a gente vinha fazendo sempre Fazendo sempre Como era que a gente vinha fazendo Pega esse pedaço aqui Que é 36 agora Que a gente descobriu Sobre esse outro aqui Que é y É igual a esse pedacinho aqui 30 Sobre esse outro aqui Do mesmo lado da rua Que é 45 Tá aqui Pronto Faz a multiplicaçãozinha Ó, cruz Credo Tá aqui 30 vezes y É igual A 45 Vezes 36 Tá aqui, ó Faz aqui, ó No cantinho 45 Vezes 36 Bora praticar É preciso, pai É preciso, ó Vamos lá 6 vezes 5 30 Vão 3 Tá aqui Tá aqui em cima 6 vezes 4 24 Com 3 24 25 26 27 É, tá aqui, ó 27 Pula uma casinha Não esquece de pular uma casinha E passa pro 3 3 vezes 5 15 Pula aqui, ó Vai 1 3 vezes 4 12 Com 1 13 É Tá aqui Bota o 13 Pronto Passa o tracinho Sinal demais E corre pro abraço, pai Ó Baixa o zero aqui 7 com 5 Dá 12 Vai 1 1 mais 2 3 com 3 6 E baixa o 1 aqui 1620 1620 Pronto Tá multiplicando aqui Ele vai pro outro lado Dividindo Boa, pai Y é igual a 1620 Dividido pelos 30 Aqui, ó Corta o zero daqui Com o zero daqui Vai ficar Y é igual a 162, né, pai 162 Dividido por 3 É, pai 54 Tá aqui, ó Quando você fizer essa divisãozinha aí Vai dar 54 Pratica Não faz tudo por 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 calculadora, não É importante praticar É essa prática que às vezes a gente Não faz Que deveria fazer sempre Tá aqui Eu vou fazer aqui no cantinho Essa continha é básica A continha é básica 1 não pode dividir por 3 Eu vou pegar o 16 16 dividido por 3 É 5 5 vezes 3 15 Pra chegar em 16 Vai sobrar 1 Baixo o 2 12 dividido por 3 4 4 vezes 3 12 Pra chegar em 12 Nada Tá aqui 54 É isso Essa continha básica aqui Tem já no módulo No módulo de matemática básica Que eu quero que você veja Assiste as listas de matemática básica Que tu vai reforçar bastante essa parte Joinha, meu queridão Questão 3 matada Questão 3 matada Questão boa Questão fácil Mas muito grande Boa Vamos lá pro próximo Questão 4 Questão 4 Bem, pai Questão 4 Tá aqui Nesta figura Os segmentos de retas AO AO A até O BP Tá aqui BP CQ CQ Tá aqui E DR DR Tá aqui São paralelos Eles não se cruzam Aí ele quer saber A medida do segmento PQ Em metros P Até Q Daqui até aqui Pronto Vamos chamar primeiramente Essa medida aqui Eu acho que tudo pode ficar mais claro Principalmente quando a gente virar Virar A gente já entendeu a questão Vamos virar A figura E aí tudo passa a fazer mais sentido Porque fica particido Fica semelhante a isso aqui Fica mais semelhante A gente tem pegado questões que deitam, né? Só que isso daqui fica mais semelhante E aí pode ser que isso esteja lhe confundindo Vamos virar a figura aqui Pra facilitar Repara só Ele quer PQ Daqui até aqui Né? Faz aquele mesmo processo Que é isso Esse pedaço aqui Mas eu não vou fazer esse pedaço aqui Porque eu vou encontrar isso aqui Eu vou partir logo pra esse pedaço Que é o pedaço relativo, né? Ao PQ Tá aqui, ó Então eu vou partir pra esse pedaço aqui 30 Só que eu não vou ter outro pedaço pra pegar Porque não tem nenhuma outra medida O que eu tenho é o todo Então eu vou pegar o todo aqui, ó Soma tudo aqui, pai Soma tudo 40 mais 30 Vai dar 70 Com 20 e 90 Tá aqui, ó 90 É igual ao X Que eu quero aqui, né? Eu vou chamar isso aqui de X Que é o valor desconhecido que eu quero Sobre 120 Tá vendo que eu peguei o 30 aqui e o X Porque eles são relativos, ó Esse vai ser relativo a esse E esse relativo a esse É a mesma coisa que a gente faz aqui, pai É a mesma coisa que a gente faz aqui Joinha Cruz Credo Ó, corre pro abraço agora Já tá tudo pronto Já tá tudo pronto Você montou Aqui é o conteúdo da Dessa série É o conteúdo dessa série É o Teorema de Itália Você já tá sabendo aplicar, pai Eu sei que você tá sabendo Ah, professor, eu me complico nas continhas Continha é aquilo que eu venho falando sempre Toda semana eu falo Acho que todo vídeo eu falo isso É matemática básica Então, vem, ó 90 vezes X 90X É igual a 30 vezes 120 Vamos fazer aquela técnica Esconde o zero Esconde o zero Só não vale esquecer que nem eu fiz, né? 33 vezes 12 dá 36 Tá aqui Pega os dois zeros e bota aqui de novo X tá multiplicando aqui, pai Ele vai pro outro lado Dividindo Boa, pai Tá aqui, ó 3600 dividido por 90 Ó, que coisa linda, pai Ó, que coisa linda E você já abriu aquele sorrisinho de canto Porque você já sabe quanto é que vai dar isso É, eu sei, pai Tá aqui, ó Cortei os dois zeros Vai ficar X é igual a 3360 dividido por 9 360 dividido por 9 Dá 40, pai Dá 40 Molezinha Então, o valor disso aqui Desse pedaço é 40 Joinha, meu queridão Joinha É isso mesmo É isso mesmo Coisa boa, pai Coisa boa Mais uma questão feita Vamos agora pra questão 5 Fechar esse primeiro bloco Joia Um feixe de três retas Tá aqui, ó Paralelas Determina Sobre uma transversal Os pontos ABC Tá o quê? AB é igual a 10 BC é igual a 25 E sobre uma transversal B Os pontos MNP Tá o quê? MP é 21 MP é 21 Quais as medidas do segmento MN e NP Determinado sobre a transversal? Pronto Agora aqui Que complica um pouco Porque a gente vai ser Vai ter que desenhar, pai É, vai ter que desenhar aqui Vai ter que desenhar Porque pra você enxergar melhor A questão Repara só como é que a gente vai fazer, pai Repara só Vamos lá Vamos tentar desenhar Ele disse que um feixe De três retas paralelas Determina sobre uma transversal Tá aqui, ó Três retas paralelas Vamos colocar aqui As três retas paralelas Tá aqui, ó Professor, e as medidas Dessas separações Precisa? Não, não altera não, pai Não altera não E aí Ele disse que tem Umas retas aqui Transversal, né Que forma o ponto A, B e C Tá aqui, ó Essa é a reta A Transversal A Que vai formar o ponto aqui A O ponto aqui B E o ponto aqui C Ele cruza, né Formando esses três pontos Aí ele diz também AB É igual a 10 Aqui ele diz que é 10 BC BC é igual a 25 Tá aqui, ó Que coisa bonita E sobre uma transversal B Aqui a transversal B Eu vou desenhar aqui, ó Transversal é a reta que corta, né As outras três Tá aqui Cortou aqui, pai B Aqui a transversal B Os pontos M M N N Eu tô seguindo o que ele tá falando aí P Tá aqui, ó Tá o que? MP MP M até P Tá aqui Tudo isso Tudo isso É 21 Ele deu o todo Quais as medidas, pai? Quais as medidas do segmento M N e N P Determinado sobre a transversal? Repara só O todo aqui, pai O todo aqui É 35, né É 35 10 mais 25 35 Então vamos fazer pelo todo, ó 10 dividido por 35 Tá aqui É igual, né 10 pelo todo 10 esse pedaço aqui pelo todo Vai pegar o referente aqui, ó M N M N Sobre o todo também 21 Tá aqui Ó que coisa bela, pai Ó que coisa linda Faz o Cruz Creda aí Corre pro abraço É, pai Aplicou o Teorema de Itália Já era 35 M N M N É igual M N é essa medida M até N, né, pai 10 vezes 21 210 Tá aqui M N Vai ser igual Tá multiplicando aqui Ele vai pro outro lado Dividindo Boa 210 Dividido por 35 Dá 6, pai Então esse pedacinho aqui é 6, ó Ó que coisa legal Pronto Agora parte pro NP Vamos pro NP Vamos Pega o 25 aqui Não, a gente Bora fazer pelo 10, né 10 já que tem o 6 lá do outro lado 25 Né 6 é igual a 6 Sobre NP Tá aqui, pai E agora Agora Cruz Creda, professor É, é isso mesmo Mas tá aqui, ó Cruz Creda Sem medo de errar 10 NP Tá aqui É igual a 25 vezes 6 25 vezes 6 Dá 150 Meu queridão É, papai É NP Vai ser igual Tá multiplicando Ele vai pro outro lado Dividindo Tá aqui, ó O 10 aqui do outro lado Dividindo Corto o 0 aqui Com 0 aqui vai ficar 15 dividido por 1 NP é igual a 15 dividido por 1 É 15 Tá aqui, pai Ó, seu bonitão Então o valor disso aqui é 15 Que coisa boa 15 mais 16 Confirma que dá 25 Corre pro abraço, meu queridão Primeiro bloco de questões 5 questõezinhas matadas agora E vamos pro segundo bloco Segunda parte, né Questão 6, 7, 8, 9, 10 É, fechou, pai Pronto, seu bonitão Questão 6 Vamos lá Segundo bloco de questões Tá aqui, ó, pai Segundo bloco de questões Nessa figura Os segmentos das retas AO A até O Tá aqui É Nossa, é muito semelhante a essa outra aqui Pera aí Ah, que beleza, pai Ah, que beleza, pai É a mesma questão É a mesma questãozinha, né É a mesma questão Essa daqui, né Questão 4 e questão 6 São iguais Eu identifiquei agora, pai Vejam que são os mesmos valores 40, 30 e 20, ó 40, 30 e 20 Tá aqui E aqui 120, né Então ele quer que identifique todos esses lados A gente não fez isso na outra A gente só fez isso Um lado Mas fica aí pra você É, tentar determinar os outros Joinha, pai Tente determinar os outros E me envia isso aí Eu não vou fazer essa correção Porque ela é muito semelhante, né Ela é muito semelhante Joinha, pai Mas você faça Questão 7 Sabendo que x mais y é igual a 42 Ó, ele disse que x mais y é igual a 42 Determine x e y na proporção Tá aqui, ó Vamos fazer o cruz credo aqui Ele já dá a proporção Vai ficar o seguinte Vai ficar 9x 9 vezes x é 9x E y vezes 5 é y É 5y Tá aqui Olha o que é que diz aqui É que Quando a gente jogar isso aqui pra lá Vai ficar x igual a 5y sobre 9, né Vamos jogar o x O 9 tá multiplicando aqui Ele vai pro outro lado dividindo Professor, só que ficou essa letra aqui Pode ficar assim mesmo? Pode Porque a gente vai pegar isso daqui E jogar nessa outra equação aqui, ó Essa equação 1 aqui que ele deu já E aqui é a equação 2 Olha que coisa boa vai ficar, pai Primeira equação Pega aí a primeira X mais y é igual a 42 Só que tu já tem aqui o valor de x O valor de x é o quê? Isso tudo, ó Repara Então no lugar de x Tu substitui por aquilo, vai, pai Vai ser feliz mais y é igual a 42 Professor, como é que eu faço isso agora, macho? Olha, tu tem um 9 aqui E tu tem aqui embaixo É como se tivesse um 1 Tu vai fazer essa multiplicação aí Essa soma de frações diferentes, né Como é que faz isso? Tu conserva isso aqui, o 9, né Que o MMC dá 9 Lembra disso, pai? 9 vezes y Dividido por 1 dá 9 9 vezes y, 9y Tá aqui, ó E aqui tu repete o 5y É, pai Aqui é frações Sexto ano isso aqui Não venha dizer que isso aqui tá pegando, não Porque o assunto não é difícil É coisinhas bobas que você deixa passar lá atrás Certo? Então vem 5y mais 9y Vai dar 14y Tá aqui, ó Isso daqui é tudo equação lá de trás Que você já deveria ter visto Ensino fundamental, é, pai 9 vezes 42 Vai dar 378 Bora fazer aqui, pai 42 vezes 9, ó 9 vezes 2, 18 Vai 1 9 vezes 4, 36 Com 1, 37 Aqui, ó 378 Y, então, é igual a 378 Dividido, ó Que ele vai pra lá Dividindo por 14 Tá aqui, pai Vamos dividir isso por 14 aqui Pra gente ver 37 dividido por 14 Dá 2 Que dá 28 28 pra chegar em 37 É 9, pai É baixo 8 agora, pai Pronto 98 dividido por 14 É, pai Vai dar 7 Tá aqui, ó 7 vezes 14 Dá 98 Pra 98, nada Então a resposta é 27 Y é igual a 27, pai Ô, bonitão Tá aqui, ó Então Y é 27 Qual o valor de X, pai? Bota aqui Substitui, ó X mais Y É igual a 42 Ah, professor O Y eu já sei X, então Mais 27 É igual a 42 Lembra da questão inversa? Ó, tá mais aqui O 27 Ele vai pro outro lado Menos isso X É igual a 42 Tá aqui Menos 27 Quando você fizer essa continha bonita aí Vai dar 15 Tá aqui, bonitão Pronto Resolvido O problema é resolvido O problema é resolvido Você tem o Y, 27 E tem o X Como 15 Joinha, papai Vamos lá Questão 8 Questão 8 Dureza essa lista de questão Dureza essa lista de questão Questões grandes, né? Vamos lá Questão 8 IFG Seja o triângulo ABC Tá aqui Da figura seguir com as seguintes medidas Ó, ele diz que A até C Daqui até aqui É 50 Né? A até E é 20 E A até D é 10 E aí ele não pergunta o que é, né? Mas provavelmente ele quer D até B, né? D até B Pera aí Tá aqui, pai Achei o restante da questão Sabendo que D é É paralelo ABC Então ele diz que esse lado aqui, né? Esse traço aqui é paralelo Ou seja, não se cruza É... A medida do lado AB Desse todo lado é D Então vamos lá Vamos pegar esse pedacinho aqui 10 Sobre o todo AB Que é o que ele quer É igual A esse pedacinho aqui Do outro lado 20 Sobre o todo Que é 50 Que ele deu aqui, né? Ó que coisa boa, pai Cruz credo agora Cruz credo Cruz credo Se você não aprendeu Nessa videoaula Teorema de Tales O tanto de questões Que a gente fez aqui, pai É difícil Tem que se esforçar, viu, pai? Tem que se esforçar Ah, professor Eu tô conseguindo aplicar o teorema Só que na hora de fazer os cálculos Complica Eu tenho problemas Então a gente precisa rever Matemática básica É isso 20 AB 20 AB Tá aqui, ó É igual a 10 vezes 50 500 Ó que coisa boa 10 vezes 50 500 Esquece o zero, né? Faz aquela técnica Eu vou esquecer 1 2, 0 Bota o 5, ó Botei o 5 E pego os dois zeros de volta Tá aqui AB É igual a 500 500 Dividido por 20 É, pai O 20 tá multiplicando aqui Ele vai pro outro lado dividindo Tá aí, ó AB É igual a 500 Dividido por 20 É, eu já vi que eu posso cortar aqui Esses dois zeros E vou ficar com o seguinte, ó 50 dividido por 2 Você sabe que é 25 Ó que bonitão Pronto Então AB O todo aqui É 25 Ó que coisa boa Vamos lá sem perder tempo Questão 9, pai Aplique o teorema de Tales No intuito de determinar o valor de x Sabendo que as retas ABC São paralelas Tá aqui, ó ABC Então aqui tem o todo, né? Ele diz que daqui até aqui é 12, ó São 12, né? Então vamos pegar aqui x Sobre 12 É igual A 5, né? 5 Sobre o todo lá Do lado de lá Que é 8 Tá aqui Faz o cruz credo e corre pro abraço 8x é igual a 12 vezes 5 12 vezes 5 Pai tá aqui, ó 5 vezes 2, 10 Vai 1 5 vezes 1, 5 E 1 6 tá aqui 60 Ó que coisa boa x é igual a 60 Dividido por 8 É, tá multiplicando aqui Ele vai pro outro lado Dividindo x é igual a 60 Dividido por 8, pai Não Não dá exato É isso mesmo Dá 7,5 Coisa bonita Pronto, pai Pronto, pai Terminamos x é igual a 7,5 Tá aqui E vem pra questão 10 A sombra de um poste vertical Projetada pelo Sol Sobre um plano Um chão plano, né? Um chão plano Essa questãozinha Tem uma figura que eu acabei não colocando Mas tá aí, papai Tá aí Não impedia de fazermos a questão Mas com a figura Eu sempre disse que resolve mais fácil, né? Então vamos lá Projetada pelo Sol No chão plano Tá aqui Mede 12m 12m daqui até aqui Ele diz que é 12 metros Nesse mesmo instante A sombra de um bastão vertical De 1 metro de altura Ele diz aqui 1 metro de altura Mede 0,6 Daqui até aqui Qual a altura do poste Esse daqui Se assemelha muito Com o teorema de Thales, né? Quando a gente viu lá no início O que eu mostrei pra você, papai Aqui, ó Que ele calculou a altura da pirâmide Lembra disso? É, papai Thales usou Esse mesmo artifício Pra calcular a altura da pirâmide Então a gente vai utilizar agora De acordo com como Thales usou Né? Vamos lá Pronto Se a gente sabe, pai Que essa daqui é x, né? x sobre o todo É 12 É igual a 1 Sobre 0,6 Que é o todo daqui Pronto Basta a gente fazer o cruz credo, pai Corre pro abraço 0,6x é igual a 12 Que 12 vezes 1 é 12 x é igual a 0,6 Joga pro outro lado Dividindo 0,6 Tá aqui x é igual a 12, pai Dividido por 0,6 Vai dar 20 Tá aqui, ó 20 Tá aqui 20 Coisa bonita, pai Pronto Fez os cálculos direitinho Matou a questão, pai Questãozinha fácil Rápida de ser feita Né? É Pode complicar um pouco aqui E é isso que eu continuo dizendo, meu cara Reforce a matemática básica Principalmente a questão das operações com número Vai lá na nossa plataforma, pai Terminando esse vídeo aqui Por sinal Me pede o coisa da plataforma Que já tá tudo pronto lá Já pra você acessar, beleza? Então é isso Um beijo, um abraço Até mais, pai Vamos reforçar essa matemática básica aí Arrebentar no Enem, pai Vamos focar no Enem Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri